Olá! Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou passar um Botox no meu cabelo. Eu não, a Duda, né? Porque eu comprei, eu vi muita indicação, né? E eu comprei. Tem a foto do antes, quando eu passar aí eu coloco pra vocês verem e vou mostrar aqui o produto que eu vou usar, tá bom? Vamos lá, o produto que eu vou usar é dessa marca aqui. Eu vi indicação, uma amiga minha vende. Ele hidrata, matiza, alinha os fios, recomposição da massa, antifriz, fortalecimento dos fios e aloe vera. É muito fácil, é só lavar o cabelo, vem as instruções, foca, tá vendo? Usar o shampoo, deixar agir, depois secar e passar a chapinha. Simples, né? Vou abrir ela aqui, peraí. Olha só. Gente, ela é bem consistente, ó. Hum, cheirinho bom. Aí eu vou lavar o cabelo. A Duda tá ocupada ali. Quando ela desocupar, ela vai passar pra mim, tá bom? Bom, gente, enquanto a Duda termina ali, já lavei o cabelo. Aí ele vai secando, né? Que tem que dar uma secada pra quando for passar o produto. Se você não tiver esse tempinho pra ele dar, né? Tirar um pouco da água, o que é que você faz? Você seca com o secador, tá bom? Que é pra ele ficar mais sequinho. Aí a gente vai passar daqui a pouco. A Duda vai dividir o cabelo pra passar. Cuidado a orelha da sua mãe. Vai ficar bonita. Ó, feia. Nós não sabemos. Nós nunca usamos ela, não. É a primeira vez que a gente tá usando essa máscara. Aí, já viu, né? Como é que é. A Duda terminou de passar aqui, ó, o Botox. Aí tem que esperar agora 30 minutos, enxaguar, secar e depois passar a chapinha. Aí eu mostro o resultado pra vocês, né? E vou mostrando. Ó. Então, restinho aqui. Eu vou enxaguar, já tá com 30 minutos. E tá começando a chover aqui. Pra Duda secar, né? Eu vou secar no secador e ela vai passar no chapex. Tô afastando aqui os panos, tá chovendo. Aí, eu mostro. Tá bom? Aí sim, depois que eu enxaguar, eu vou passar esse condicionador aqui. Né? E... Vamos simbora. Gente, já lavei. Vou só secar o cabelo. E passar uma chapinha, tá bom? Aí, finalizo. Uh, escuridão. Gente, eu sequei, ó. Tá seco só com o secador. Olha como tá, ó. Ainda falta a chapinha. Eduarda vai passar a chapinha. Olha aí. Olha o brilho. Tá vendo? Ó. Ó. Deu uma clareada, eu acho, nas mãos. Né? Aí, eu vou passar a chapinha e venho pra mostrar o resultado final. Tá bom? Pronto. Meus amores, tá com a chapinha. Olha só. O resultado. Menina, tá... Meu cabelo reduziu 100%. Olha. Liso, 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 liso. E é porque a gente não escovou. Se tivesse escovado, o resultado tinha sido melhor ainda. Olha o comprimento. Olha o brilho. Aí, eu vou postar a foto do antes e do depois pra vocês comparar. Tá bom? Eu agradeço a todos que estão assistindo os vídeos. Muito obrigado. Deixa o seu like pra mim saber que você gostou e trazer mais vídeos assim. Ativa o sininho de notificações, tá bom? E se inscreve no canal. Beijo da cima. Tchau. Tchau. E aí E aí